O Centro Tecnológico do Exército, localizado no Rio de Janeiro, realizou, com sucesso, o teste de integração do Sistema de Armas Remotamente Controlado, ou SARC Sark Remax 4, montado na viatura blindada multitarefa leve sobre rodas, ou VBMT LSR, 4x4 LMVBR, fabricada pela Iveco. O resultado do teste, que contou com a presença de militares da Diretoria de Fabricação do Exército Brasileiro, demonstrou que a manutenção das mesmas interfaces mecânicas facilitou bastante a integração, garantindo a eficiência do conjunto. Segundo informa a Ares Aeroespacial e Defesa, a empresa começou a produção do lote piloto de 20 unidades do SARC Remax 4, para atender as necessidades do Exército Brasileiro, equipando esses veículos 4x4. Concluído o trabalho de integração do Remax 4 à viatura Iveco LMV, passou-se a próxima etapa e o Centro de Avaliações do Exército, no Rio de Janeiro, recebeu a viatura com a estação Remax 4 integrada para a realização de uma série de tiros para comprovar todo o sistema contra alvos estáticos em movimento. Na ocasião também aconteceu o tiro real empregando a torre UT30BR. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto